Então, eu fico muito feliz em ver que milhares de brasileiros foram às ruas, lutar pela sua liberdade, lutar pelo Brasil, estão defendendo os interesses de todos nós, inclusive daqueles que são de esquerda, que acham que a gente está lá dando bobeira, e está todo mundo defendendo os seus interesses também. Então, é urgente que nós, brasileiros, a gente se levante o mais rápido possível para defender a nossa liberdade aí, tá? Porque eu acho que sem liberdade não tem vida, não, tá, gente? Eu prefiro morrer do que perder minha liberdade.